Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe e agora com o áudio do Vara. CBF acaba de divulgar o áudio com imagens também do gol anulado do Eduardo Bauerman na última partida, Santos Internacional. E olha, mais uma vez, muita polêmica aí e vocês vão perceber que as imagens são inconclusivas. Aliás, dá a impressão clara que o Eduardo Bauerman realmente está atrás do defensor do Internacional. Porém, a ferramenta viu o contrário. Vamos falar muito sobre isso, você vai conferir áudio e imagem. Antes de mostrar pra vocês, eu quero falar sobre a Upsports.bet, a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Não perca tempo, faça o seu cadastro na plataforma e fique apto a fazer as suas apostas. Você pode fazer apostas mínimas e garantir sempre aquele bom dinheiro para completar a renda do final do mês, aumentar a sua renda mensal. Upsports.bet, a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Está aí o vídeo da plataforma, crie a sua conta, faça o seu cadastro e pronto. Você está apto a fazer as suas apostas. Upsports.bet, em parceria com o canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o VAR acaba de divulgar o vídeo polêmico, o áudio polêmico do impedimento do Eduardo Bauerman. Antes de comentar, vamos ao vídeo? Olha, eu quero saber o seu comentário sobre isso, hein? Já temos as imagens. Agora, vamos ver e entender qual foi a decisão do VAR. Vamos lá, vamos ouvir e ver. Está aí, portanto, as imagens da Confederação Brasileira de Futebol. Vamos ficar atentos. Tudo limite, vamos lá. Cobrança do Lucas Pires. E o gol do Eduardo Bauerman. Agora vai começar a análise. Claramente você percebe que, neste ângulo, o Bauerman está atrás do defensor do Internacional. Tá bom, checando o possível impedimento. Vai checar. Cobrança do 4. Um para trás. Ok. Mais um para trás. Foi isso aqui, não é o cabelo. O Lucas Pires toca na bola. Número 4, senhores. Na goal line? Ok. Vamos lá. Lá pegou. Lá ele se tocou. Ele derrubou lá. O árbitro do campo é quem está falando neste momento. Derrubou. E a cabine do VAR começa a colocar as linhas. Linha amarela. Fazendo linha, abate. Aguarda. Para a esquerda. Está fazendo linha. Para a esquerda. A base está boa. Mais um para a esquerda. Desce meu ombro. Mais um para a esquerda. Mais um para a esquerda. Mais um para a esquerda. Mas deixa eu seguir a final da combinação. Um para a direita. Preciso de mais tempo, Barroca. Ok. Aguarda. Preciso de mais tempo. Ok. Espera um pouquinho. Mais tempo. Mais tempo. Pobre checagem, ok? Vou dar mais um. Ok. Esse aqui. Não deixa vir mais gente aí, cara. Só bota a bola ali, cara. Sai do bolo. Não deixa vir gente aí. Só bota a bola ali, cara. Checagem, gente. Para baixo. Isso. Está checando. Para a esquerda. Posiciona, Ramon. Posiciona. Sai do meio, cara. Mais um para a esquerda. Deixa eu falar. Deixa eu falar, Adrício. Manda ele para o campo dele. Manda ele para o campo dele. Ok. Um para a esquerda. Ok. Ok, aí. Posso marcar? Pode marcar. Ramon, Ramon, procedimento. Eu quero que você siga em slow a partir daí, para a gente ter a certeza que ele faz o gol. Ramon, organiza o próximo ato, Ramon. Só bota a bola lá. Que hora que eu atualizar vai ser um ato. Só bota a bola lá. Pode posicionar lá. Espera lá. Cada um no seu campo. Ricardo, cada um no seu campo. Espera. Cada um no seu campo. Olha lá. Ramon, Ramon abate. Pablo falando. Revisão factual. Posição de impedimento, ok? Ok. Impedimento. Revisão factual. Impedimento marcado. Está aí, portanto, né? Para quem tinha dúvidas, está aí mais uma vez, né? Um lance polêmico, duvidoso. Para mim, em nenhum momento. Eu tenho total convicção, vendo as imagens, traçando linhas, que o Bauman estava atrás, no ombro, com qualquer parte do corpo que possa realmente validar um gol, né? Que é isso que vale o Bauman, com toda certeza, vendo as imagens, está atrás do defensor do Internacional. Agora, como que com todas essas ferramentas, com as imagens, com tudo aquilo que vimos aqui, com linha, esses caras conseguem errar? Não dá para entender, não dá para aceitar, não dá para concordar. Então, é uma grande vergonha o que aconteceu na última quarta-feira na Vila Belmiro. Tirem as conclusões de vocês e coloquem nos comentários. Repito, este jogo deveria ser anulado. O Santos deveria entrar junto ao STJD, pedindo o anulamento da partida entre Santos e Internacional. Esse é um erro gravíssimo. E, aliás, as pessoas envolvidas na análise do lance deveriam ser, no mínimo, investigadas por um erro grave, como foi cometido na noite da última quarta-feira. Bom, vamos aguardar. Amanhã tem Santos de novo. Amanhã tem Santos de novo em campo. Vamos aguardar qual será o próximo erro contra o Santos Futebol Clube. Já são sete pontos perdidos devido a erros grotescos do VAR. Quando acontece algo a favor do Santos, o VAR ignora. E, quando o Santos marca gol, o VAR analisa pelo em ovo. Alguém me explica este impedimento marcado contra o Santos Futebol Clube? Eu quero, realmente, explicações. Porque, até agora, eu não consigo entender o impedimento marcado contra o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe, para você que está ligadinho no canal. Lembrando que, hoje, especialmente, não teremos o programa Debate Santástico. E voltaremos, amanhã, com muito mais do Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, amanhã tem transmissão ao vivo de Santos e Atlético Mineiro, aqui no Varanda Futebol Debate. Deixe o like. E, lembrando, estamos chegando a 50 mil inscritos. O Varanda precisa muito do carinho de vocês para bater esta meta. É a varanda que mais cresce no Brasil. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.